E aí E aí Vira tag Já tá tudo aqui embaixo já Ah é o O suportivo quis virar credo Credo fluindo aí Tá indo direto agora As pragas aqui nos dias E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Caralho Mas Merda E aí E aí Caralho E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tava correndo Tava com o Kled Apei com os Dark agora, os caras juntou o molido Lanchei regido nesse bagulho Ó, aqui tem o Kled, o Hiro Tem dois assassinos Ó o quadro aqui atrás Tem dois assassinos juntos aqui no início Oh, eu, quem, é... She, é... Yuki Não, eu não sei, que é pra Tag Leader Volta, volta o Hiro Chama o Hiro de novo Vou coberto Acabou a prova dele e tá voltando Ó, tão vindo E agora vai matar todo mundo Isso, eu vou morrer Aêêêêê Cadê eu, cadê eu? Cadê todo disse, ah e ai 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 PERFUDES EPodem Marines E� M страх ó Laga negra Mano, se for todo mundo, elas não tem volta, véi Não, vira no rio, né, atrás Cadê o rio? Você pode marcar no Instagram aqui, ó Mano, chacal, chacal, aqui, ó Cadê o pai? Já puxei ele, morreu Olha o rio lá atrás Vamos lá, e a pente, pente de novo Ah, eu vou morrer agora Ah E lá tinha quase 2.1, tava igual aqui Pronto Tá bom, então Pra lá, então Pra lá, então Pra lá, então Pra lá, então De novo, 20, 20. O arinho, o arinho. O cego não deu pra usar nele. Ah, eu vou usar o carro. Eu vou usar o carro. Pede só coisa, eu não tava nem. Se eu tava apagando, pode dar a sua rir, né? Filma tudo. Fica perto de mim, fica perto de mim. E aí Já pulou em mim, já, o filha da f... Põe, já morreu também. Bão, já morreu também. Ah, me deu pantera e o elemento, bruxo, vem agora fila da p*** Nossa, o cara morreu para crédito, velho, morreu, 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 morreu pela vergonha Tchau, tchau